E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Beto Fernandino, bem-vindo ao meu canal. Gente, no vídeo de hoje eu vou fazer um vlog com vocês lá no Parque da Cascata, aqui em Sete Lagoas. Então vem comigo. Tô aqui no Uber, tô indo ali pra casa do meu avô, vou pegar algumas coisas e buscar a Dani, que ela vai comigo nesse vlog. Então fiquem atentos aí, vai ser legal. Sorte que eu vou buscar a Dani lá perto da casa do meu avô, porque eu esqueci meu dinheiro lá. Ah, é bom que eu vou pegar o dinheiro pra pagar o Uber, porque não tinha dinheiro lá em casa. E eu deixei tudo na casa do meu avô. Busquei. Senhor, eu falei. E aí Dani, tá preparada? Tá lá, tá preparada. Então a gente vai subir a serra agora, a gente vai subir a serra de carro. E da serra nós vamos ensinar vocês como que chega no Parque da Cascata, né Dani? Isso mesmo. Você já foi lá? Preparar as pernas. Você já foi lá? Já, já fui lá, adoro. A gente lá é muito, muito, muito bom. A gente vai mostrar tudo pra vocês. E chegamos na Serra Santa Helena. Olha aqui. Já estamos aqui, a igrejinha tá ali. E resolvemos ir a pé até o Parque da Cascata pra ensinar vocês o caminho, né Dani? Sim. Aqui ó. Então vamos lá. Pra quem não assistiu o meu último vídeo no canal, aqui é a Serra Santa Helena. Gente, aqui é maravilhoso. Tem a vista da cidade inteira. Olha aqui. E aqui ó. Estamos indo. E pelo menos muita gente também tá indo pra lá. Galera toda indo lá pro Parque da Cascata. Tipo assim, gente. A gente vai pegar essa trilha aqui pra gente ir lá pra portaria do Parque da Cascata. Vamos a pé mesmo. Aqui atrás, gente. O lugar onde a gente estava. Nós estamos descendo essa trilha aqui. Aqui. Pode ir de carro lá? Pode. Tipo assim, gente. Na verdade é melhor ir de carro. Porque é um pouquinho longe pra ir a pé. Lá tem estacionamento. Tem tudo. Então a gente vai aí na portaria do Parque da Cascata. Tem... Eles pegam a placa do seu carro. Tô direitinho. Olha aqui. A gente chega nessa parte aqui. Tem uma pracinha. Aqui tem uma brigada de incêndio. Tem um vira-lata caramelo. Bravo. E... Aqui, ó. Ali na frente, que é a entrada do Parque da Cascata. Que é onde os carros passam pra anotar a placa. Tô direitinho pra ter um controle de quem tá entrando e quem tá saindo lá de carro. O horário de funcionamento. Sexta, sábado e domingo. De 8 às 17 horas. E olha aqui, ó. Proibido nadar, pescar, som alto, animais e fogo. É churrasco, né? Assim, nós vamos começar a entrar na trilha a caminho do Parque da Cascata. Olha, tá vendo? É bem longinho. Dá pra ver quase o final. O final não, porque ali ainda nem é o final. Aí aqui é bem melhor ir de carro, porque é um pouco distante. A subidinha. Olha aqui o que a gente já andou. Até que foi rápido, a gente foi conversando. Foi rápido. Foi rapidinho. Essa subidinha que tá matando. Salvamos. Chegamos nessa parte aqui, ó. Tem uma galera ali que vai andar de... Bike. Moto. Moto? Bike. Não sei. Ah, tinha um pessoal de bike e de moto. Eles vão andar aqui, ó. Tem espaço. E aqui na terra tem várias trilhas, né? Pra andar de moto, de bicicleta. Não, é aqui mesmo dá pra andar super. É bike, gente. É. Eu tenho umas motos também. É porque eu... Meninas que eu passei, já sei que era moto. Será que é aqui que é o caldo esquerdinho que desce? Não sei. Acho que é. Aí aqui a gente vai, tem uma parada pra descer e já já a gente chega lá na entrada. Na outra entrada. Chegamos! Olha aqui, gente. Quinze minutinhos de caminhada até chegar nessa parte aqui. Entrada. Tá vendo aí os carros vindo? É porque muita gente vem de carro. E, véi, bom. Bom demais vindo de carro porque... Porque não quer andar igual eu. Que é preguiçoso. Melhor vim de carro. A perna é curta. Vamos, Dani. Tá assim de formiga. Suane. Suane. Mas é bom pra fazer uma caminhada. É, é bom. Vindo. Lágua da Cascata. Cascata, banheiro. Então, bora pra lá. Entrando aqui, nós estamos seguindo reto mesmo. Que é direto pra Cascata. Pra trilha das borboletas. A trilha das borboletas, eu acho. A gente vai seguindo. A gente vai seguindo aqui. Ilha aqui, ó. Olha a lagoa. Já dá de cara com essa lagoa aqui. E aqui, ó. Essa trilha de brita. Olha aqui, ó. Tem trilha do Tatu, restaurante, Cascata, acesso trilhas. Nós vamos pro acesso trilhas. Que é aqui reto. Proibido nadar. Preserve a sua vida. Deu até medo disso. A Dani falou que tem tubarão aí dentro. Vamos, mulher. Perna puta. Galera, eu também já fiz vários ensaios fotográficos aqui. É super legal. E aqui é muito lindo. É verdinho. Olha, muito legal. Olha essa parte aqui, ó. Eu fiz ensaio nessa árvore. Quem já viu esse ensaio, comenta aqui no vídeo embaixo. Olha aqui, onde que a gente tá chegando. Nessa ponte aqui. Que tem tudo. Ai, tô caindo pra trás. Trilha da Nascente. Preserve a natureza. Trilha da Borboleta Azul. Que é pra lá, mas eu tenho que estar virado. E Cascata. Então, nós vamos pra lá. Que é a trilha da Borboleta Azul. E a Cascata, onde que a gente quer ir. Gente, a gente trouxe uma garrafa de água vazia. Então, sempre que vim aqui, lembra de trazer água. Porque é uma caminhada longa. E calor, né? Porque, Jesus amado. Já tem gente aqui. Nós estamos indo. A caminho. E toda essa trilha aqui. É bem tranquilo de chegar. Olha. Vou marcar meu cabelo. Tá muito calor. E a gente podia encontrar a Borboleta Azul. Ela é muito bonita. Você já viu? Eu já. Ela é muito linda. Caça a Borboleta Azul. Vamos lá, caça. Jesus. Cai, não. Escadinha. E seguir. Só seguir reto. Em duas entradas, nós vamos na de baixo. Porque eu quero mostrar a Dani em cima da cachoeira. Eu quero mostrar a Dani. É pra gente ver a cachoeira. Visualizar de cima. Visualizar de cima. Eu não vou tacar ela lá de cima. Eu juro. Ainda não. Tô zoando. Mas isso aqui é mais fácil, não é? Lógico, tem cimento. Mas é porque essa parte de cima, se a gente subir aqui, a gente vai... Aqui não. Aqui, ó. É. Já perdido. Se a gente subir... Aqui, ó. A gente acabou de sair dessa trilha aqui. E sabe aquela que eu mostrei pra vocês que eu falei pra gente não ir? Ela sai aqui. Porém, a gente quer vir aqui. E depois que a gente sair daqui, que eu vou mostrar pra vocês, a gente vai subir essa aqui pra gente ir lá pra baixo. Então vamos lá. Olha aqui, galera. Aqui que eu vejo muita gente postando foto. E essa é a famosa cachoeira. Olha lá. E nós vamos lá pra baixo, ó. Uh! Tem gente lá. Preparado, Dani? Então vamos. Olha aqui. Essa trilha que a gente vai fazer agora é a mais difícil. Porque ela é íngreme. Você vai falar? Sim. Ela é íngreme. A Dani nunca foi lá. Ela só foi aqui em cima. Ela é um pouco íngreme. E é cheio de coisinha. De planta, de mato, de pau, de tudo. E eu nem sei se eu vou conseguir gravar. Porque a gente tem que ir com muita calma. E cuidado. Uh! Socorro! Gente, cuidado. Sempre venham com sapatos confortáveis, sapatos de corrida e etc. É tão fácil igual, viu? E a Dani. Aqui nós vamos atrás da trilha. Vamos, Dani. 1.600 calorias. Uh! E eu nem fui na academia hoje. Aí eu nem vou mais. Nem precisa. Você já foi lembrando? Já. Como é que você fez? Desci. Ah, achei. Oi, gente. Tudo bem? É aqui que desce pra cascata? É. É. Show. Boa sorte. Tá difícil lá? Não, tá difícil. Não, desce a pica. Ai, tocou. Não, amor. Já bem aqui. Aqui, ó. Estamos seguindo. Estamos no caminho certo. Mas, gente, olha. É bem ingrime, olha. Jesus amado, olha. Meu Deus. O que que tem aí? O caminho, ó. O problema é pra eu subir. Não, descer. Você quer ir? Falta muito? Acho que não, Beto. Não viemos até aqui. Então vamos. O porquê tem que ter cuidado, gente. Que ele vai com uma pedra de acerto aqui. Cara, é muito difícil. Gente, eu tô suando muito, velho. Olha. Meu Deus. A gente tá quase. A gente tá demorando porque a gente tá com medo de onde pisar, sabe? Aqui, né? Não podemos cair aqui, né? Eu só sei falar que eu tô chegando porque eu cheguei aqui, ó. Nessas raízes aqui, nessas árvores aqui. Que eu sempre tenho que passar por baixo. Ou por cima. E a Dani tá vindo. Eu quero ver a Dani passando essas raízes. Pera aí. Vou filmar. Eu pulei. Pisei em cima dessa galha. Ela não cai, não. Nossa senhora. Pera aí. Ai, deu óculos. Tinha que ser meu óculos. O que que é aquilo ali? Ai, meu Deus. Vamos, Dani. Ai, gente, chegando. A gente já vai voltar daqui uma semana. Vamos. Ai, chocou. Eu caí no chão. A minha cria dura pouco. E chegamos, gente. Só pular. Temos paragem aqui. E chegamos. Véi, chegamos. Vitória, eu ainda tenho que passar isso aqui. Para, pisa em cima. Ele não cai, não. Eu pulei. É, eu subi nesse trem. Chegamos. Cuidado, gente. Fiquei aqui. Tudo escorregadinho. Gente, eu tô morrendo de medo de gravar com o celular aqui. Tem coisa melhor que isso aqui, não. Eu que tô gravando hoje, mas... Ficar aqui, gente, nessa cachoeira. Véi, contato com a natureza. Deitar nessas pedras aqui, ó. Ficar relaxando. Trazer uma água de coco, alguma coisa, sabe? Muito bom. Ficar energia. Gente, água geladinha. Geladinha mesmo. Olha. E a Dani lá. Cuidado com o tênis. Sapato? Acho que não. Gente, que delícia. Meu Deus. Tá fresquinho, geladinho. E a Dani lá, ó. Tirando o sapato, tá vindo. Anda logo. Gente, eu já fui. Olha, de baixo, gente. Uma fase muito bom, véi. Sério, vale a experiência. Oi? Aqui, ó. Vem cá. É que ela tava vindo, vindo, tirar uma foto. Vem cá, ó. Cuidado, você tem que pegar na pedra. Gente, eu fiz a Dani vindo aqui no meio pra tirar uma foto minha. Olha aqui, ó. Ufa. Preparada? Sim. Aqui não é bom? Muito bom. Não vale a pena? Vale a pena. Toda correria? Então, bora. Isso aí, deixei a Dani lá. Eu não saio. O meme? Pessoal, uma dica minha e da Dani pra vocês é que se vocês vierem aqui no Parque da Cascata... Tragam sacola pra colocar os lixos. Sério, porque nós estamos aqui, nós vimos vários lixos aqui no chão, até mesmo dentro da lata de lixo, porém, tipo, acumula muito. Aí, se você vier e fazer a sua parte, ó, já ajuda muito, principalmente o meio ambiente. Gente, aqui é maravilhoso, sério. Olha, aqui, ó, véi, é um ambiente natural, muito gostoso. E depois é muito, véi, é de relaxamento mesmo. Eu já vim aqui várias vezes, eu deitei ali na pedra, fiquei, sabe, pensando na vida, véi. Focando o pé aqui, ó, na pedra, o pé na água, véi. Não tem nada melhor. Então, galera, se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha aqui, compartilha com seus amigos, manda pra galera, manda pro site Sete Lagoas. E aí, nóis, beijão. Gente... Gente, é um morto. Nós merecemos o like de vocês. E a visualização. Dica do dia, vende carro. Sério, vende carro. E traga uma água. Sério, traga uma água. Gente, não pegam carona com o caminhão. Com o caminhão, mas, assim, logo na entrada já. Mas é só pela aventura mesmo. É, claro, é muito legal. Eu ia ter tomando dois caminhão. Gente, ele tá mentindo. Esse aí. Fala, tá muito forte. Tô perdoando. Bom, o que tá... Nem tá tremendo. Gente. Pensa da vermelha. É, nossa. Pensa da vermelha. Aí você pega carona. O caminhão. Pensa da vermelha legal. 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 Obrigado.